Foram seis meses tentando engravidar, até depois de alguns testes negativos, virou tão sonhado positivo, não só dela, como da família toda. A Ilma é casada com o Leandro e está grávida aos 23 anos. Um sonho sendo realizado. Eu tinha parado de tomar medicação e a gente já estava planejando. Eu já falava, vai, amor, vai dar certo. Aí ele falava, vai, talvez não vai dar, talvez demore um pouco, talvez não. Aí acabou que foi até rápido, na verdade, eu achei um pouco rápido. Eu pensei que ia demorar mais, mas foi uma surpresa, nossa, maravilhosa. Inesperada, mas maravilhosa. E desde a notícia, tudo mudou. Ouvir o coraçãozinho batendo foi uma emoção para o casal. E aumentou ainda mais o brilho no olhar dessa mulher, que hoje carrega no ventre um grãozinho de gente. A minha mãe foi a primeira, tipo assim, ela praticamente premeditou. Bem antes de eu descobrir que eu estava grávida, ela falava, é, eu acho que está vindo um neném na família. Parece que ela estava adivinhando, aí falava, é, eu acho que você está grávida. Aí eu, não, mãe, não estou. Ela, não, você está. Aí eu, não, não estou. E realmente eu não estava, mas, tipo assim, foi ela que já estava imaginando. Minha sogra ficou muito feliz também. Meu pai, nossa, meu pai ficou maravilhado. O segundo netinho dele também, da minha mãe é o terceiro. E, nossa, foi uma notícia maravilhosa. Eu acredito que para eles foi muito bom. Por enquanto, a arrumação para a chegada desse bebezinho ou bebezinha só está no coração e no pensamento, né? Ai, homem, que ainda não sabe o sexo. Então, aqui vai ser o quartinho. Só sabe onde que vai colocar cada móvel, por exemplo. Aqui vai ser o bercinho, né? Aqui vai ser uma comodazinha ou um guarda-roupa. Esse aqui vou ter que passar para lá para o meu quarto. E, por enquanto, é isso. Só o coração a mil por hora, na expectativa. Nossa, ansiedade 100%. Aquela expectativa boa, que logo, logo a gente vai ficar sabendo se é menino ou menina. Na última ultrassom feita com 12 semanas, não deu para ver o sexo do bebê. Então, agora, resta esperar um pouquinho, acalmar o coração. Já, já, essa mamãe de primeira viagem vai saber o sexo do bebê. Menino ou menina? Por aqui, já existem apostas. Eu sempre me imaginei, assim, não sei se é porque minha irmã teve um menino. Eu tenho duas irmãs. Uma teve um menino e a outra teve um menino. Eu me identifiquei mais com o menino, com a criação do menino. Mas eu penso que seja menina. Eu acho que seja menino. Mesmo eu querendo um menino, eu acho que é menina. Já meu marido tem certeza na vida dele que é menino. Eu falo, vai ter certeza, né? Mas ele acha que é menino. Mas eu acho que é menino. Eu acho que é menino. Obrigado.